Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma videoaula de Photoshop, videoaulas do professor Neri Neitsky, comigo aqui o Cid. Muito bem, nesta aula nós vamos aprender a fazer isso aqui, que é um efeito de farol aceso no seu carro. Esse efeito fica mais interessante justamente se tiver um carro, em um ambiente mais escuro. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é abrir a imagem deste carro, tá? Muito bem, só que eu bati essa foto na garagem recém, tá? Na minha garagem, ali de fora, por isso que está aqui, como se fosse, né? Ok, vamos lá. Seguinte, é muito fácil você fazer isso aqui, tá? Todos vocês já devem ter trabalhado com o filtro, né? Esse filtro Lens Flare, certo? Aqui na pastinha Render, né? No meu Photoshop aqui em inglês, certo? Né? Então, clico aqui. Aqui é o seguinte, ó. Aqui, você vai... Aqui nós vamos posicionar mais ou menos aonde a gente deseja que fique, né? A nossa luz, tá? Mais ou menos, então, aqui assim. Aqui você escolhe o tamanho da lente que você deseja que fique, tá? E aqui, então, você até pode escolher o tipo aqui, né? Que você deseja. Eu vou deixar essa primeira aqui, ok? Vamos dar um ok. Olha só. Só que não ficou exatamente como eu quero. Então, foi o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Vamos criar uma camada nova. Nessa camada nova, vamos definir aqui a cor de preenchimento como preto. Vamos pintar. E agora eu vou de novo lá. Filtro. Render Lens Flare. E aqui, ó. Por que nós aplicamos primeiro no carro? Porque agora aqui ele está exatamente na mesma posição que eu havia deixado antes. Então, não mexo, tá? Dou um ok. Certo? E agora que eu dei um ok. Aqui nós vamos procurar, nesses modos aqui de efeito de imagem, né? Nós vamos pegar aqui, ó, o Screen, que justamente é, ele tira, né? Tudo que for fundo, o fundo escuro ali. Tá? Já tinha um efeito aqui, né? Dos raios com a iluminação, ele só realçou mais lá atrás, ó. Então, ele tirou o fundo preto. E agora eu vou dar no Ctrl U, ou no Matiz Saturação, né? Menu Imagem, Ajustar, Matiz Saturação, Ruiz Saturation. Vou mandar colorir e aqui, então, eu posso colocar uma cor aqui que eu quiser, né? Vamos deixar mais ou menos assim. E um pouco de saturação, né? Olha só. Tá? Tá na moda agora, né? Os faróis aí, azul. Dá um ok. Claro, se você quiser, tu pode dar um Ctrl T, tu pode ainda reduzir um pouco o tamanho dessa luz, né? Aplicar exatamente onde você deseja, ali, tal. Vou dar um Ctrl J pra duplicar, pra não precisar fazer tudo de novo lá. E vou passar, então, pra cá. Aí está, então, o efeito. Né, pessoal? Um efeito super fácil aí, de brincar, tá? Tem outras formas, né? Tem outros modos de você fazer esse efeito aqui, tá? Até pode baixar na internet uma luz, já com uma luz própria, já com o fundo preto. E vir aqui colocar a screen e ficar perfeita. Só que esse aqui é um efeito interessante, né? E já demos uma praticada aqui também nos filtros, ok? Então, espero que tenham gostado aí. É uma videoaula bem curtinha, tá? Mas o que vale aqui é o efeito. Certo, pessoal? Então, um grande abraço aí, certo? Grande abraço. Videoaulas do professor Nery Neitz, que acessem aqui o site informaticom.com.br. Pra vocês terem acesso a todas as videoaulas do curso. Ou sigam, né? O Nery no Facebook, ok? Então, um grande abraço aí. De mim, Sidney. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.